Oi, amiga! Não pode gritar muito porque agora já é tarde da noite. Tô eu aqui indo fazer, começando. Já dei início a nossa rotina noturna. E hoje? Que rotina, né amiga? Que rotina rica é essa que nós vamos fazer hoje, minha amiga das casas? A rotina noturna, só com produtinhos da Natura Brasil, pela linda, Cintia Multimarcas, né? Nossa amigona aqui do canal, ela do Instagram também, super parceira. Obrigada, Cintia, por todos os produtinhos que eu vou estar mostrando aqui pras minhas outras amigas. Já deixa o like do amor. Não pode gritar. Like do amor, se inscreve no canal, minha amiga. Se inscreve no canal se você gosta de rotinas faciais, tá bom? Temos uma playlist aqui da Natura, cheia de resenhas, aberturas de recebidos, maquiagem. Amiga, já segue aqui, gente. Já se inscreve, já fica aqui no nosso bonde. E vamos começar esse vídeo. Bom, já lavei o meu rosto, tá amiga? Já lavei o meu rosto. Só ver que eu tô até um pouco mais clara, né? Mais palha. Por quê? Lavei o rosto, cadê? Aqui. Com essas motos. Essas motos. Lavei o rosto, ó. Até molhada a minha esponjinha linda. Olha que escovinha linda, gente. Isso de gatinho, caralho. Mostrei lá no Instagram. Se você não viu ainda, é porque você não tá no Instagram, tá? Falsa. Vai lá no meu Instagram. Lavei o rosto com esse sabonete maravilhoso do Natura Faces, que eu sempre falo dele pra vocês aqui. Além de ele lavar muito bem o rosto, ele tira completamente maquiagem. Gente, é uma coisa absurda esse sabonete aqui. Até rímel, máscara de cílios, à prova d'água, ele também tira, remove tudo. Então, assim, é um sabonete que eu não fico sem. E aí, com a ajuda da minha escovinha, esses dois lindos aqui, lavei bem o rosto, tá? E agora nós vamos para a máscara. Sim, senhora! Hoje em dia é de máscara facial na minha rotina. E eu vou usar também essa máscara aqui, ó. Máscara facial esfoliante redutora de poros da Natura Faces também, que inclusive é do mesmo kit desse, tá? É o mesmo kit. Então, vou estar usando os dois, lavei o rosto com esse. E vou agora aplicar com vocês essa máscara, amiga. Vou pegar meu pincel aqui, vou dar uma chacoalhada. Vou aqui aplicar com uma ajudinha de um pincel de língua de gato. Eu vou aplicar aqui no rosto, ó. Ele também é esfoliante. Então, na hora que eu estiver enxaguando, eu já posso estar indo fazendo movimentos circulares, que ele já faz a esfoliação também. É maravilhosa essa máscara, gente. Ó, vou aplicar ela por todo o rosto. Ela não é só uma máscara. Ela é uma máscara esfoliante. Cincinueira, cincinueira! Ó, apliquei em tudo. Aí, espera secar aí, acho que tem uns 15 minutinhos. Se eu não me engano, deixa eu ler aqui quantos minutos. É, deixa secar por 20 minutos. A gente deixa por 20 minutos. E na hora de enxaguar, nós vamos enxaguando, já fazendo movimentos circulares, pra gente poder também dar uma esfoliada na pele. Tô com uma espinha bem aqui, ó. Tá vendo? Um relevo. Então, é uma espinha que nasceu essa semana, depois de muito tempo. Nasceu uma espinha no meu rosto, né? Mas fazer o que acontece, né, amiga? Uma hora ou outra aparece espinha, não tem jeito. Bom, deixei aqui a máscara, pra dar uma pequena ardidinha no começo, até secar. Quando ele começa a secar, ele já para de arder, mas nada que sua cara vai cair não, meu filho. É só uma pequena ardênciazinha, que tá fazendo aí o efeito, né? Tá entrando as composições dessa máscara, né? Então tá, lavei o rosto, acabei de passar a máscara, agora eu vou esperar secar um pouquinho, esses 20 minutos, que às vezes até antes, né? Até antes já seca. E vou tá ali esfoliando, já na hora de tirar essa máscara, eu vou tá fazendo uma esfoliação. Então, daqui a pouco eu vou, pra gente continuar a nossa rotina, tá? Vou esperar secar aqui a máscara, e já vou enxaguar. Pronto, Mores, ó. Já secou toda a máscara, tá toda sequinha, ó. Tem uns 10 minutos que eu tô aqui, e já secou tudo completamente, então nem chega a 20 minutos, como a gente vai ver, ele já secou. Tá vendo que tem umas pedrinhas, ó? Essas daqui são as pedrinhas esfoliantes, olha só. Que a gente vai fazendo isso, na hora de enxaguar, e já vai esfoliando a pele, tá? Então eu vou lá enxaguar o rosto, e já volto pra gente terminar a nossa rotina. Pronto, Mores, ó. Tudo molhado aqui, acabei de enxaguar. Vou secar aqui com uma toalhinha limpa. É muito importante essa parte de secar com uma toalha limpa, tá, gente? Deixo uma toalhinha separada só pra isso. Essa daqui é uma toalha de bebê, ó. Era das crianças que não eram bebê, ó. É uma toalhinha de bebê, que eu deixo só pra enxugar o rosto, porque ela é comprida, e eu gosto mais, ó. Pronto, olha só a pele como já fica boa, já fica macia, fica maravilhosa. Olha essa espinha aqui, gente. Fazia antes que não aparecia espinha na minha cara. Pronto, feito isso, minha pele já tá bem coitada, né? Já lavamos o rosto, passamos a nossa máscara, agora eu vou passar um tônico riquíssimo, que é esse tônico aqui da Cronos, ó, Natura Cronos. Cara, que riqueza essa água micelária, é uma água micelária, na verdade, e eu tava pegando com algodão, tá, que eu prefiro. Eu sei que tem gente que coloca na palma da mão e vai passando no rosto, mas eu prefiro com algodão, porque o algodão já ajuda a tirar qualquer resíduo de sujeirinha que tenha ficado na pele, né, gente? Então, ó, vou fazendo assim, com cuidado. É muito cheirosa essa água micelária, muito gostosa, muito boa, gente. Da Cronos, né? Tudo da Cronos é bom. Rico, é uma riqueza. Cronos é uma riqueza da vida. Ó, vou fazer por tudo. Minha sobrancelha tá assim, porque eu quero fazer ela com vocês. Então, por isso que eu não fiz ainda. Eu quero fazer aqui no canal um Spadei mais rotina, pra ser que vocês gostam. Vocês veem qual marca vocês pedem essa rotina nesse Spadei. Ó, já passei tudo, ó. Ainda saiu uma sujeirinha, tá vendo, ó? Mesmo depois de fazer todo aquele processo, ainda sai sujeirinha. Por isso que eu gosto de passar com algodão. Mas eu senti minha pele muito, assim, hidratada já. Já tá hidratada, sabe? Tá. Agora, nosso último passo, meu amor. Último e melhor, né? Cara, eu tava muito ansiosa pra começar a usar esse creme. Que é o creme noturno da Cronos também, da Natura Cronos. Eu comprei da Cintia. Renovação e energia 30 mais, tá? Estato de jambu mais polifenóis. Reduz linhas e descontrai as microtensões da pele. Gel creme anti-sinais noite detox que tem aí 40 gramas, tá? Da Natura Cronos. Aí, aqui atrás, fala o quê? Hidratação profunda, regeneração da pele, detox celular. Já o creme anti-sinais exclusivo para mulheres a partir de 30 anos. Ele atua nos seis principais mecanismos da pele comprometidos durante essa fase da vida. Realmente, querido, que fase? Este produto contém, e tem aí toda a composição dele, 10% do total de ativos anti-sinais, cinco ativos de biodiversidade brasileira, seis mecanismos de ação diferentes e duas tecnologias com patentes requeridas, tá? Enfim, maravilhoso. Só a embalagem já é linda, né? Vou pegar aqui o meu creme que estou iniciando hoje. Aí, aqui dentro, ó, vem um livrinho. Eu acho que também falando das mesmas coisas, não sei. Temos aqui o nosso vidro da Cronos, que é muito rico, muito maravilhoso. E uma pazinha. Eu amo quando vem pazinha, assim, porque eu não gosto de pegar creme com o dedo. Eu sempre coloco na tampa e venho colocando no rosto. Mas esse vem com a pazinha, então eu acho maravilhoso. Aqui na caixa também tem uns dizeres, ó, guarde-se embalagem, pois este produto possui refil. Então ele tem um refil. Tá? Vem uns dizeres falando aqui do refil. Aí, aqui, a mesma coisa que está escrito lá na caixa que eu acabei de ler, reduz linhas, descontrai as microtensões da pele. Ó, e tem mais, né? Olha só. As necessidades da pele mudam a cada fase. Tem 30 mais, 45 mais, 60 mais, 70 mais. Eu acho que é o que tem dessa linha aqui da Cronos. Vou pegar aqui, ó. Vou abrir essa riqueza. Aí, gente, não usei ainda, ó. Tá lacrado. Que riqueza, cara. Nunca usei nenhum creme da Cronos? Nunca usei. Esses ricos, não. Ó. Tem esse lacre e ainda tem a tampinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? E olha aqui o creme. Parece que ele tem uns brilhinhos. É impressão minha. Acho que é impressão. Ai, cheiroso. Eu usei dele já. Mas quando eu usei dele, eu usei uma amostra. Lembra, Cintia? A Cintia me deu uma amostra, aí eu virei, por isso que eu quis também, porque eu amei a amostra. Vou pegar aqui da tampa. Ó. E vou pegar também aqui dentro. Assim. Eu quero também comprar o dia, tá? Isso daqui é um noite. E eu quero muito comprar o dia pra fazer aí na rotina certinho, né, gente? Ó. Vou tampar de novo aqui. Com essa tampinha que é muito importante. Então ele vem bem protegido, ó. Vem com duas tampas, praticamente. E vamos aí trabalhar aqui uma massagem na nossa pele bem rica, ó. Uma pele rica hoje. Temos, amiga. Temos. Vou colocar aqui também, porque eu ainda não tenho, é... na Natura, né, um serum pra área dos olhos. Então eu vou passar ali também. Vou passar aqui. Nossa, ele rende muito esse creme. Esse tanto que eu passei, ele rendeu bastante. Ó. Que delícia de creme, gente. Ele é meio viciante. Eu lembro que quando ele acabou, por isso que eu comprei também. Quando ele acabou, o meu... A minha amostra, eu senti uma falta tão grande. E eu tinha o dia e a noite. Então eu usava os dois. Então você pensa, eu fiquei super viciada. Aí eu comprei. Olha, já secou minha pele. Não fica peguento não, viu, gente? Ele seca na pele. Pelo menos a minha já absorveu, ó. Tá seca. Seca, seca, seca. Que bom. Que eu não gosto de nada pegando na minha pele, sabe? Não gosto de coisa peguenta. E esse absorveu muito bem. Ai, que delícia. Gente, eu tô sentindo a minha pele. Não posso te dizer como eu estou sentindo a minha pele de tão boa. Eu não sinto a pele, assim, aliviada, descansada. A sua palavra, descansada. Uma pele descansada, assim, relaxada. Eu como eu tô sentindo, acho que depois da espoliação, né? Ele dá uma descansada, uma relaxada. Depois veio esse creme, sabe? Quando você sente que o creme já entrou, já tá fazendo aqui os efeitos colaterais. Eu amei! E pronto, acabamos. Acabamos a nossa rocina só com Natura. Usamos aí o nosso sabonete. Depois usamos a nossa máscara facial. Muito importante essa fase. Depois usamos o nosso tônico riquíssimo. E por último, agora usamos o nosso creme. Então, assim, É um super kit, gente. Super kit. Tá super mesclado aqui em questão de preços também. Então, é um kitzinho, assim, bem legal, bem bacana, que vale a pena realmente ter. Muita riqueza nessa vida! Amei, sim! Te amei! Olha, eu já tinha falado de todos os produtos, né? Só o creme, que eu não tinha vindo aqui antes, mas vocês sabem que estão cansadas de saber que eu uso bastante esse sabonete facial. Uso muito também de ósfoliante. Só esse daqui que eu uso às vezes, porque eu uso mais quando eu vou maquiar alguma amiga, pra um casamento, alguma coisa. Confesso que eu não uso ele tanto em mim, não. Só quando eu passo rotina pra vocês mesmos, só com Natura. Porque eu gosto de usar ele nas minhas amigas, porque eu não maquio elas, porque eu preciso fazer um vídeo sobre ele. Mas esse é o meu vídeo de hoje, amiga! Eu vou passar um perfume aqui, ó, da Natura também. Aquele amor, amor a vermelho de abuticaba, ó. Porque daqui eu já vou pra minha cama, amiga. Sabe o coração? Você sabe que, ó, é... Ai, que delícia! Nossa, gente, esse perfume é muito maravilhoso! Eu acordo com ele. Todas vezes que eu passo ele, eu acordo com o cheiro dele. Você acredita? Ele me desperta. Muito cheiroso. Esse amor a vermelho de abuticaba. Maravilhoso que a Cintia me enviou também. A Cintia lá tem uma lojinha online da Natura. O link tá aqui embaixo, gente. Sempre tem promoções ótimas. Tem várias meninas aqui do canal que já compra com ela, porque é muito de confiança. E realmente tem promoções lá no site dela que não tem na revista. E produtos que não tem na revista, mas tem no site. Então muitas meninas procuram a lojinha dela por conta disso, né? Ela é um produto que já saiu de linha. Porque a Natura tem disso, né? Aparece o produto num ciclo, no próximo ciclo não tá mais na revista. Mas na lojinha online da Cintia tem, tá? O link tá aqui embaixo pra vocês irem lá dar uma conhecida. Fazer umas comprinhas agora, né? Pro Dia dos Pais, que já tá chegando. Vai no Instagram da Cintia também, que tem bastante coisinhas, bastante conteúdos da Natura que vale a pena vocês irem lá conferir, tá bom? Deixa o like do amor lindo, maravilhoso e cheiroso. Se inscreve no canal pra gente ficar mais juntas. Deixa a gente ficar juntos aqui nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo nesse coração lindo, cheiroso, maravilhoso, que eu amo de paixão. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Estaremos aqui lindas e maravilhosas. E, ó, quero todo mundo cuidando da pele, hein? Vamos parar de se desgraçar, vamos cuidar dessa pele, hein? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.